Atenção! Pintores, instaladores de drywall, de piso vinílico e de outras profissões da construção civil. Presta atenção nesse vídeo. Fala amigos, tudo bem? Eu me chamo Brandão, eu sou da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu iniciei na construção civil como ajudante do instalador de piso vinílico e laminado. E eu permaneci assim por muito tempo. Fui auxiliar desse rapaz que me ensinou durante oito meses e comecei a trabalhar por conta, tá? O que eu comecei a perceber? Conforme eu ia trabalhando no piso vinílico e laminado, surgiam outras demandas, que eram os pisos frios. Um exemplo, porcelanato e cerâmica. E toda vez que eu ia instalar um piso vinílico, os clientes sempre me perguntavam Mas Brandão, você não instala porcelanato? Você não instala cerâmica? E eu deixei de atender esses clientes por não saber trabalhar com esse tipo de material. Então eu decidi aprender a instalar esse tipo de piso. E foi aí que eu conheci o professor Franz Rezende através do Instagram. E eu acompanhei o trabalho dele e adquiri o curso dele O Azulejista. E quando eu fiz o curso, logo em seguida eu já peguei uma obra pra assentar uma cerâmica retificada. E eu confesso pra vocês que eu instalei muito bem essa cerâmica, apesar de nunca ter colocado uma peça no chão de um piso cerâmico. E por que isso? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor. Mas porque o curso do professor, ele ensina um passo a passo. Ele tem um método, ele tem uma metodologia muito simples pra todos aqueles que nunca trabalharam poder começar a trabalhar no piso. Então assim, eu indico e recomendo pra você que quer instalar o piso na sua casa, que de repente tem um material, mas não tem o dinheiro pra estar pagando um profissional, você pode adquirir esse curso que é muito simples, tem um método garantido que você vai conseguir instalar com qualidade. Você que, por exemplo, no meu caso, que estava em outro segmento, por exemplo, apesar de eu estar trabalhando com piso, mas em outro material, você que é pintor, você que mexe só com alvenaria, você que mexe com gesso e quer agregar, então você quer agregar uma nova profissão, eu recomendo pra você, o curso é excepcional, é um passo a passo muito simples, muito tranquilo, muito didático e também tem um a mais, que é o professor, ele disponibiliza o WhatsApp dele pra caso você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato por mensagem de texto, mensagem de áudio, ele te responde. Fala mestre, beleza? Primeira coisa, confere se as linhas não estão pegando no chão, tá? A linha tem que ficar suspensa, não pode estar pegando nem no piso e nem no chão pra não dar diferença. Eu mesmo já tive situações que tive dúvida, mandei um lápis pra ele, logo em seguida ele respondeu. Então assim, suporte técnico adequado, um passo a passo simples, então você, meu amigo, que quer mudar de profissão, você que quer agregar uma profissão dentro da construção civil, tá aí a minha dica, Franz Rezende, o cara é brabo, é muito bom azulejista, pode comprar o curso dele que eu recomendo. Agregue a profissão de azulejista ao seu portfólio de trabalho e nunca mais fique parado e fature de 10 a 15 mil reais por mês. Quer saber como? Vem comigo!